Miguel Pérez, e o melhor da seresta pra você, ao vivo! Acesse pirateirocdeus.net Não posso mais ficar aqui sozinho, esperando por você Me acostumei a ficar sem teus carinhos, aprendi a viver Na solidão a gente busca apoio em outra pessoa Dispenso seu cinismo, pois agora estou numa boa Nunca mais, eu vou ter que aturar suas ofensas Um outro amor irá suprir minhas carências Tudo que você um dia me negou Nunca mais, você vai ver o meu rosto assim tão triste Chorando pelo amor que não existe Se existe o dia acabou Suas críticas mudaram minha vida Seu desprezo me fizeram enxergar Eu não posso ser assim Tenho que cuidar de mim Eu vou mudar Procurei um lado bom da nossa história Muitas vezes se apanha pra aprender Todo erro tem seu preço Mesmo assim te agradeço Aprendi com você Nunca mais, eu vou ter que aturar suas ofensas Um outro amor irá suprir minhas carências Tudo que você um dia me negou Nunca mais, você vai ver o meu rosto assim tão triste Chorando pelo amor que não existe Se existe o dia acabou Suas críticas mudaram minha vida Seu desprezo me fizeram enxergar Eu não posso ser assim Tenho que cuidar de mim Eu vou mudar Procurei um lado bom da nossa história Muitas vezes se apanha pra aprender Todo erro tem seu preço Mesmo assim te agradeço Aprendi com você Miguel Pérez E o melhor da Seresta pra você Ao vivo Acesse pirateirocds.net Olha quantas noites acordado alguém passou Vendo você sofrer por quem nunca te amou Aquele homem nunca teve sentimento Amigo, não se bate na mulher que a gente ama Ao invés de brigas é melhor levar pra cama Fazer amor, sentir prazer, enlouquecer Um homem de verdade nunca bate na mulher Dá carinho do jeitinho que ela quer Eu não consigo ver uma mulher sofrer Mulher nasceu pra ser amada Mulher nasceu pra ser desejada Mulher nasceu pra ser feliz Ao lado de um homem Assim como Deus quis Mulher uma joia tão bonita Que Deus deixou para nos dar amor Mulher é joia preciosa É um mar de rosas Tem que dar valor Olha quantas noites acordado alguém passou Vendo você sofrer por quem nunca te amou Aquele homem nunca teve sentimento Amigo, não se bate na mulher que a gente ama Ao invés de brigas é melhor levar pra cama Fazer amor, sentir prazer, enlouquecer Um homem de verdade Um homem de verdade nunca bate na mulher Dá carinho do jeitinho que ela quer Eu não consigo ver uma mulher sofrer Mulher nasceu pra ser amada Mulher nasceu pra ser desejada Mulher nasceu pra ser feliz Ao lado de um homem Assim como Deus quis Mulher uma joia tão bonita Que Deus deixou para nos dar amor Mulher é joia preciosa É um mar de rosas Tem que dar valor Mulher nasceu pra ser amada Mulher nasceu pra ser desejada Mulher nasceu pra ser feliz Ao lado de um homem Assim como Deus quis Mulher uma joia tão bonita Que Deus deixou para nos dar amor Mulher é joia preciosa É um mar de rosas Tem que dar valor Miguel Pérez E o melhor da seresta pra você Ao vivo Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Mas na verdade é que eu sou louco por você Eu tenho medo de pensar em te perder Eu não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo Faço o tipo, falo coisas que não sou Mas depois eu nego Eu tenho medo de te dar meu coração E confessa que eu estou em suas mãos Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E dessa loucura Te dizer que não te quero Vou negando as aparências Desfaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que não sou Mas depois eu nego Eu tenho medo De te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E dessa loucura Te dizer que não te quero Vou negando as aparências Desfaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Miguel Pérez E o melhor da Seresta pra você Ao vivo Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Uma flor da noite Em uma boate aqui na zona sul E a dor do amor É com outro amor Que a gente cura Eu vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Não se lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite Na boate azul E a dor do amor E a dor da noite E a dor do amor E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair Saí de que jeito, se enchei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui da zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Miguel Pérez e o melhor da seresta pra você Ao vivo Quando eu te vi, eu percebi que era amor pra vida inteira Que você era minha companheira Amada amante nunca ia me deixar Você me olhou e com o olhar me demonstrou tanto carinho Eu percebi que não estava mais sozinho Um grande amor não marca a hora pra chegar Quando o amor chega Não tem dia, não tem data e não tem hora Não interessa o que acontece lá fora O importante é ficar juntos e se amar Quando o amor vem Trazendo alguém que você tanto sonhava É uma paixão que te queima feito brasa Viram xodó e você não quer mais largar Quando eu te vi, eu percebi que era amor pra vida inteira Que você era minha companheira Que você era minha companheira Amada amante nunca ia me deixar Você me olhou e com o olhar me demonstrou tanto carinho Eu percebi que não estava mais sozinho Um grande amor não marca a hora pra chegar Quando o amor chega Não tem dia, não tem data e não tem hora Não interessa o que acontece lá fora O importante é ficar juntos e se amar Quando o amor vem Quando o amor vem Trazendo alguém que você tanto sonhava É uma paixão que te queima feito brasa Viram xodó e você não quer mais largar Quando o amor chega Não tem dia, não tem data e não tem hora Não interessa o que acontece lá fora O importante é ficar juntos e se amar Miguel Pérez e o melhor da seresta pra você Ao vivo Da janela eu vejo a rua tão vazia Madrugada, noite fria Eu aqui na solidão Como eu a noite se faz muito triste Coração ainda insiste Procurando outra paixão Sabe Deus onde ela anda nessa hora Sou mais um que também chora Desse mal que é tão comum Uma mulher bonita E um coração sozinho E um desejo louco de carinho Há um grito de socorro Nos muros da cidade Nos muros da cidade Sou eu aqui morrendo de saudade Chora a madrugada fria Traz a luz do novo dia Só não traz a luz dos olhos da mulher que ama Na janela eu vejo tudo E tudo sempre acaba em nada Toda noite é assim Eu e a madrugada Sabe Deus onde ela anda nessa hora Sou mais um que também chora Sou mais um que também chora Desse mal que é tão comum Uma mulher bonita E um coração sozinho E um desejo louco de carinho Há um grito de socorro Nos muros da cidade Sou eu aqui morrendo de saudade Chora a madrugada fria Traz a luz do novo dia Só não traz a luz dos olhos da mulher que ama Da janela eu vejo tudo E tudo sempre acaba em nada Toda noite é assim Eu e a madrugada Chora a madrugada fria Traz a luz do novo dia Só não traz a luz dos olhos da mulher que ama Da janela eu vejo tudo E tudo sempre acaba em nada Toda noite é assim Eu e a madrugada Miguel Pérez E o melhor da seresta pra você Ao vivo Eu e a madrugada fria E o melhor da seresta pra você Eu e a madrugada fria E o melhor da seresta pra você Eu e a madrugada fria Eu e a madrugada fria Escute essa canção Não tem remédio Não tem remédio não Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio não E agora sim Aqui pra nós Pelo meu nome Pelo meu nome Não me chama Você é quem conhece mais A voz do homem que te ama Deixa eu penetrar na tua onda Deixa eu me deitar na tua praia É nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar na tua onda Deixa eu me deitar na tua praia É nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Aumente o seu volume Que o ciúmes Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não E agora sim Aqui pra nós Pelo meu nome Não me chama Você é quem conhece mais A voz do homem que te ama Deixa eu penetrar na tua onda Deixa eu me deitar na tua praia É nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar na tua onda Deixa eu me deitar na tua praia É nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Escute essa canção Que é pra tocar no rádio No rádio do seu coração Você me sintoniza E a gente então se liga Nessa estação Miguel Pérez E o melhor da seresta pra você Ao vivo Eu Errei quando acreditei Eu acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona Não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz E nunca vai sofrer Por quê? É Qualquer pessoa apaixonada Fica cega e surda E incapaz de aceitar Conselhos como ajuda Insiste na paixão errada Até se arrepender Até se arrepender Sem saber Eu devia ter notado Naquele dia em que você me olhou Meu coração despreparado Abandonado Carente de amor Nada pude dizer Você soube fazer Me pegou Comecei a gostar Quando ia te amar Me deixou Eu vou lutar pra lhe tirar Da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja à toa Bem melhor do que você Que não me faça sofrer É Qualquer pessoa apaixonada Fica cega e surda Incapaz de aceitar Conselhos como ajuda Insiste na paixão errada Até se arrepender Sem saber Eu devia ter notado Naquele dia em que você me olhou Meu coração despreparado Abandonado Abandonado Carente de amor Nada pude dizer Você soube fazer Me pegou Comecei a gostar Comecei a gostar Quando ia te amar Me deixou Eu vou lutar pra lhe tirar Da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja à toa Bem melhor do que você Eu vou lutar pra lhe tirar Da minha mente Vai levar tempo Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja à toa Bem melhor do que você E que não me faça sofrer Miguel Pérez E o melhor da seresta pra você Ao vivo Tem um coração Dividido entre a esperança E a razão Tem um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter Ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu lípido Aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de corais Tua cintura Fazer siluetas de amor À luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Pobre coração Pobre coração Não se encha de amargura Esse coração Não consegue se conter Ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de corais Tua cintura Fazer siluetas de amor Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Para em teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de corais Tua cintura Fazer siluetas de amor A luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Para sempre O quanto O quanto nos queremos bem Só nós dois é que sabemos Só nós dois E mais ninguém Só nós dois avaliamos Esse amor Esse amor Forte e profundo Quando o amor acontece Não pede licença ao mundo Anda, me abraça, me beija Cola o teu peito no meu Esquece o que falam na rua Vem ser minha Que eu serei teu O que falam não nos importa O mundo não nos interessa O nosso amor começa Aqui dentro da nossa porta Só nós dois compreendemos O calor dos nossos beijos Só nós dois é que sofremos A tortura do desejo Vamos viver o presente Tal qual a vida nos dá O que se reserva o futuro Só Deus saberá Anda, me abraça, me beija Cola o teu peito no meu Esquece o que falam na rua Vem ser minha Que eu serei teu O que falam não nos importa O mundo não nos interessa O nosso amor começa Aqui dentro da nossa porta Miguel Pérez E o melhor da Seresta pra você Ao vivo Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor para o meu coração Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso partir Se foi mesmo você Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Miguel Pérez E o melhor da seresta pra você Ao vivo Deu medo Quando você pediu Que a gente desse um tempo Meu coração bateu Sofrendo em silêncio E deu vontade de pedir Não vai embora Não vai embora Deu medo Ai me segurei Pra não chorar Por dentro Quase cheguei a te odiar Nesse momento Meu coração Quase parou Naquela hora E matamos Nosso medo Abraçados Corpo, alma E coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez Nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode cegar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Por você Por você E matamos E matamos Nosso medo Abraçados Corpo, alma E coração E o sol nasceu mais cedo Cedo Acendendo Acendendo outra vez Nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo Pode o tempo parar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode cegar o mar Só não pode morrer Só não pode morrer Meu amor por você Pode o amor Por você Por você Por você Se não for pra valer Não adianta Larga tudo Larga tudo Quando eu me entrego Por você Sempre é pra valer Se não for pra valer Se não for pra valer Se não for pra valer Siga seu rumo E me deixe aqui Não adianta Tentar investir Quando eu me entrego Sempre é pra valer Mas se não for pra valer Mas se não for pra valer Larga tudo E vem ficar comigo Eu quero é ser amante Ser seu namorido Você cuida de mim Eu cuido de você Mas se for pra valer Larga tudo E vem ficar comigo Eu quero ser amante Ser seu namorido Você cuida de mim Eu cuido de você Sabe por quê? Quando eu me entrego Sempre é pra valer Quando eu me entrego Sempre é pra valer Miguel Pérez E o melhor da seresta Pra você Ao vivo! Só você não vê Finge que não sabe Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vêem Sonhos que não vêem Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço por você Peço por uma estrela Pra te convencer Enfim Que eu não sou ninguém Sem você E não há você Sem mim Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vêem Sonhos que não vêem Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço por uma estrela Pra te convencer Pra te convencer Enfim Que eu não sou ninguém Sem você E não há você Sem mim Que eu não sou ninguém Sem você E não há você Sem mim Que eu não sou ninguém Sem você E não há você Sem mim Se fosse preciso eu faria de novo Gritava seu nome no meio do povo Falava bem alto pro mundo inteiro ouvir Se você quiser pode crer que eu quero Se você pedir pra ficar eu espero Quem sabe de repente aquele beijo da gente Volta a se repetir Aí a gente se pega, se beija, se abraça Vira casa o raiz e nunca se larga Eu cuido de você E você cuida de mim Aí a gente se pega, se beija, se abraça Vira casa o raiz e nunca se larga Eu cuido de você E você cuida de mim E vai ser sempre assim Se fosse preciso eu faria de novo Gritava seu nome no meio do povo Falava bem alto pro mundo inteiro ouvir Se você quiser pode crer que eu quero Se você pedir pra ficar eu espero Quem sabe de repente Quem sabe de repente aquele beijo da gente Volta a se repetir Volta a se repetir Aí a gente se pega, se beija, se abraça Vira casa o raiz e nunca se larga Eu cuido de você E você cuida de mim Aí a gente se pega, se beija, se abraça Vira casa o raiz e nunca se larga Eu cuido de você E você cuida de mim Aí a gente se pega, se beija, se abraça Vira casa o raiz e nunca se larga Eu cuido de você E você cuida de mim E vai ser sempre assim Miguel Pérez e o melhor da seresta pra você Ao vivo Ontem eu te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Ontem eu te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta, tô fazendo falta, falta pra você Tô fazendo falta, tô fazendo falta, tô fazendo falta Falta pra você, tô fazendo falta, tô fazendo falta Tô fazendo falta, falta pra você Você pode ficar com quem você quiser, não tem nada a ver Eu não ando em você, mas ainda chora e quando alguém pergunta eu não quero saber Me preocupo, que apesar dos pesares eu sempre quero te ver bem Mas ainda vou além, tenho a relação, sei que não vai ser fácil amar outro alguém E hoje, mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu Às vezes eu escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vive morro por ti, em semanas que às vezes sofro e venha a ser caída Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza tem por se fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois, meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Miguel Pérez, que o melhor da Sereste dá pra você ao vivo E hoje, mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu Às vezes eu escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vive morro por ti, em semanas que às vezes sofro e venha a ser caída Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza tem por se fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois, meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Miguel Pérez e o melhor da Sereste dá pra você ao vivo Coração Coração Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito Coração Não faz assim Você se apaixona e a dor É no meu peito Por que que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Por que você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai vir a loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo, não deixa a saída Não é não Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você apronta Esquece que você sou eu Você nunca tem mais salvação Perceber Essa manhã Então eu provoque a música Que vocêusiona Eu fico sempre Eu sigo assim Na verdade eu žei Coração Meter Não faz assim, você se apaixone a dor, é no meu peito Por que que você foi se entregar, se na verdade eu só queria uma aventura Por que você não para de sonhar, é um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço, pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai vir a loucura, não é justo entrar na minha vida Não é certo, não deixa a saída, não é não Agora aguenta coração, você não tem mais salvação Eu te falei que eu tinha medo, amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração, você não tem mais salvação Você afronta, esquece que você sou eu Agora aguenta coração, você não tem mais salvação Eu te falei que eu tinha medo, amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração, você não tem mais salvação Você afronta, esquece que você sou eu Miguel Pérez e o melhor da seresta pra você, ao vivo Nem mesmo outro rosto bonito me faz esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca te substitui Nem mesmo os melhores momentos nos braços de alguém Fará com que eu seja outra vez o mesmo que fui A vida tem horas difíceis da gente passar Pedaço quase impossíveis de se entender Porque uma coisa estranha marcou o nosso fim E um pobre qualquer foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você Me sinto pregado em você Que já é minha cruz Nem mesmo com mil orações consegui me livrar Você se livrou facilmente e saiu por aí Eu saio e continuo, porém, no mesmo lugar A vida tem horas difíceis da gente passar Pedaço quase impossíveis de se entender Porque uma coisa estranha marcou o nosso fim E um pobre qualquer foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você Miguel Pérez e o melhor da seresta pra você, ao vivo Logo, logo assim que puder vou telefonar Por enquanto está doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vão dizer que andei sofrendo E agora longe de mim Você possa enfim Ter felicidade Tem que passar um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei Ontem demorei Pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional Por dentro Se eu tivesse o dom Se eu tivesse o dom De fugir pra qualquer lugar Tinha feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada, nada é meu Nada, nada é meu Nenhum pensamento Por falar em nada Que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Peça que meu barco se perdeu Nele está gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Peça que meu barco se perdeu Nele está gravado só você e eu Ontem demorei Pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional Por dentro Se eu tivesse o dom De fugir pra qualquer lugar Tinha feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nenhum pensamento Por falar em nada Que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Peça que meu barco se perdeu Nele está gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Peça que meu barco se perdeu Nele está gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Aí foi que o barraco desabou Peça que meu barco se perdeu Nele está gravado só você e eu E você E você E você E você Legenda Adriana Zanotto